E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro, e no vídeo de hoje, continuamos aqui a nossa série de Need for Speed Hot Pursuit, então, let's bora! Vamos nesse evento aqui mesmo, Sun Timer, ih rapaz! Um Bugatti em verão, é? Então vamos ver com essa cor aqui mesmo, eu gosto das cores mais exóticas, já falei pra vocês, né? Então vamos correr com Bugatti em verão, não tem nem o que falar, né cara? É só correr. Partiu então, vamos correr loucamente pra cá. Ali tinha um outro caminho, nós temos que fazer 17, nossa, 17 quilômetros em apenas alguns quilômetros. Eu não sei porque eu não falei nada a ver, abriu o Google aqui no meu tablet sem querer querendo. Nossa, já deu pra ver que ele é bem pesadinho pra fazer curva, hein? Eu devia ter ido por aquele atalho ali, hein? Não queria dizer nada não. Eu acho que aquele atalho ia ser melhor, porque essa daqui nós fizemos um monte de curvas que não havia muita necessidade, olha só. Não havia nenhuma necessidade, olha só que bacana, né? Fazer a voltinha aqui lindamente. É legal como aquele aerofólio de trás ali abre, né galera? Aquele aerofólio ali fica louco, hein? Ó, lá em cima o aerofólio lá, hein? Bem abertaço. Que bonito. Aqui não precisa pegar, porque é só uma coisa insignificante. Vamos usar um turbo aqui pra ficar ligado, pra ficar bacana, pra ficar bacaneamente. Eu sei que não foi muito inteligente da minha parte usar o turbo aqui nessa espécie de meio de curva aqui, galera. Mas, né, fica de... Ficou bacana, ficou bacana. Pelo menos nós conseguimos fazer a curva ali, like a boss mate. Fazer a voltinha aqui, ó. Ele vai lá em cima. Nossa, compadre. Que lindo, compadre. Que lindo, compadre. Vamos passar aqui por esse mega túnel. Nossa, que túnel louco, velho. Que túnel louco, rá. Eu suspeitei desde o princípio, tá ligado? Suspeitei. Se eu não fosse dar crash, Nosso queridíssimo Bugatti. Não ia ser um vídeo do Terrorsauro, né, galera? Não ia ser um vídeo do Terrorsauro se eu não quebrasse o carro pelo menos uma vez aqui no Nied. Essa aqui vai se fazer mais aberta. Essa curva aqui... É, na hora eu pensei em começar a frear, eu já pensei tarde demais, já. Opa, falta nove quilômetros ainda. Por que que eu tô indo por aqui, tá ligado? Não tem a necessidade nenhuma de eu pegar essa marginal aqui, mas tudo bem. Vamos continuar a seguir daqui, Lerabete. Que pista bonita, cara. Eu acho que a gente não tinha corrido aqui ainda, né? Ou eu estou muito enganadinho? Eu acho que não, hein, guys? Eu acho que a gente não tinha corrido aqui ainda. Vamos ver se a gente vai reto ou se a gente vai virar em algum lugar. Ah, tem que... Não, tem que tocar reto. Beleza, vamos tocar retinho aqui. Like a boss bench. Eu achei que tinha quebrado o Aerofolia ali, porque ele não subiu mais. Ui, quase que eu entrei naquela parada ali. E deu a via dessa cidade. Essa parte aqui mais desestica, onde tem o aeroporto aqui, é bacana, hein? Achei muito bonito essa parte aqui. Fica a diga pra vocês. Nossa, olha só que retão, cara. Eu tenho muito o que usar o Nitro aqui. Eu sou obrigatoriamente obrigado a usar o Nitro aqui, guys. Vamos pegar por aqui mesmo. Vamos pegar essa parte aqui meio, né? Meio essa parte aqui. Opa, essa parte aqui é bem mais curta, hein? Agora nós acertamos pegar esse atalhozinho aqui, guys. Opa, tem uma pedra... Ah, eu bati ainda. Que chato. Vamos usar aqui mais um Nitrinho. E tem mais um retão. Parece aquela rota 66 que tem no deserto. Ah, nós estamos ao contrário, ó. Aquela rota 66 que tem no deserto lá do Saara. Deserto do Saara? Rapaz, agora bugou minha mente, hein? Deserto do Saara? Ih, rapaz. Não sei, galera. Não sei. 500 metros. Nós já estamos chegando aqui já. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Deu. Lógico que deu tempo. E olha que eu bati bastante. Eu achei que não ia dar tempo. Mas pelo menos conseguimos. Tranquilinhamente. Tranquilinha aberta. Ganhamos alguma coisa? Ganhamos. Ganhamos. Nível 8. Offender. Nós estamos mais bravos, rapaz. Nós estamos mais violentos. Oh. Um Koi Gnek. Isso aqui. Já nem sei falar o nome do negócio. Tá ligado? Que delicinha. Parece uma McLaren. Beleza. Aqui nós já fizemos. Vamos fazer essa outra aqui que está bem. Oh. É a última aqui. Dessa Eagle Crest. Blacklisted. Tá. Essa aqui mesmo. Não vou nem perder tempo. Vamos correr já diretaçamente. Um ano e meio depois. Coceira na perna. É. Hora que quiser carregar, jogo. Nós estamos juntos. A polícia vem com sangue nos olhos, né, querido? A polícia vem com sangue nos olhos, como se não houvesse amanhã, né, querido? Usar um turbinho aqui para ficar na frente, pelo menos, daquele camaradinha ali. Agora sim. Só administrar. Só administrar. Não. 20 quilômetros. Meia. Nossa. É muito longe. 20 quilômetros. Olha só esse carrão aqui na frente, cara. Esse Shelby lindaço aqui. Já estamos em primeiro já. Sem usar tubo nem nada. Olha só. Coisa bonita. A polícia está vindo ali atrás. Pega aí, polícia. O cara está ficando viciadinho, né? O cara está ficando viciadinho aqui na parada, rapaz. O cara está ficando nervoso aqui na parada. Beleza. Vamos continuar passando aqui de Buenas. Nossa. Nós pegamos uma certa distância da galera, na verdade. Coisa linda. Fiquei muito feliz. Só deixa eu falar isso para vocês. Fiquei muito... Opa. A galera chegou nervosa agora, hein? Passar aqui pelo meio. Sem bater em ninguém. Nossa. Explodiu o camaradinha ali. Explodi lindamente o camaradinha. Dá para lá, rapaz. Dá para lá, rapaz. Vaza, rapaz. Vaza. E nós temos uma... Nossa primeira curva fechada, para falar a verdade. Nossa. Não virou. Que triste. Que triste que não virou. Uma polícia de camaro. Uma polícia de camaro. Está ligado? Uma polícia de camaro, velho. Que nervoso. Sai, sai. Sai para lá. Deixa eu ficar longe. Deixa eu ficar longe. E aí, polícia. Como é que está? Como é que vai essa força? Vai empurrar a casa do chapéu, polícia. Sai para lá. Ainda bem que é fechado ali a paradinha, hein? Oi. Deixaram o negócio no chão ali. A galera se matando o Master. Opa. Calma aí, polícia. Não fica nervosa. Não fica nervosa. Primeiro lugar já está aqui já. Estamos de buena. Vamos passar aqui no meio. Sai. Sai de cima. Sai da frente que eu passo por cima. Estou com sangue nos olhos. Está ligado? Estou com... Nossa, lá tem um helicóptero lá na frente. Estou com sangue nos olhos. Como se não houvesse amanhã. Pô, helicóptero. Logo ali, velho. Que pisado, hein? Que pisado, helicóptero. Logo ali, mano. Logo ali, está ligado? Logo ali. Ah, tá. Não. É bacana para vocês. Eu já tirei a paradinha ali. Lindamente. Sai todo mundo da frente. Deixa eu sair. Sai de trás da polícia. Sai de trás da polícia. Que ficar atrás da polícia não é sucesso, não, compadre. Ficar atrás da polícia. Quase. A polícia foi muito seca ali por cima de mim. Muito sequinha. Sai daí, polícia. Vai para lá, maldito. E aí, gostou? Gostou, então? Gostou, né? Gostou. Deixa eu sumir com isso aqui. Para parar de mexer. Helicóptero. 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 Nós temos mais um turbo. Eu vou guardar o turbo para o final, guys. Que eu acho que o turbo ali vai ser sucesso. Vamos usar aqui um pouquinho de nitro. Só para passar desse camaradinho aqui. E passar desse camaradinho aqui lindamente também. É, já estou ligado já. Aqui, helicóptero. Já estou ligado, helicóptero. Maldito. Já deixamos o helicóptero para trás. Deixamos a galera também para trás. Falta 7 quilômetros. Nossa, freiei. Não havia necessidade nenhuma de frear. Está ligado? Não sei por que eu freiei. Nem precisava frear. Ah, essa parte aqui a gente já passou. É, o carro está inteiro ainda. Eu achei que ia estar mais arrebentado aqui a nossa Mercedes-Benz. Mas ela está inteiríssimamente inteira, querido. Olha só que Mercedes bonita. Não vou entrar ali, guys. Porque eu acho que essa... Ai. Parada, mas... É. Legal. Bacana. Divertido. Eu entrei super errado, como podemos observar, né? Fiz super cagadinha, como podemos observar. Olha só. Super cagadinha. Vamos ser ignorante, então. Vamos ser ignorante, então. Se é para ser ignorante, vamos ser ignorante, compadre. É isso aí. Primeiro arço, compadre. Como assim? Vamos apelar. Se é para apelar, vamos apelar. Na verdade, foi burrada minha, né? Não havia necessidade nenhuma. Mas tudo bem. Já que eu fiz a burrada. Três quilômetros ali para acabar. O que aconteceu ali? Que eu não entendi. A mulherzinha falou ali. Eu estou tão concentrado dirigindo para não bater em ninguém. A mulherzinha falou ali. Eu não vi nada. Tá ligado? Fazer mais aberto aqui. Porque eu não sei se aqueles malditos vão chegar muito. Ele deixou a parada já. O helicóptero do maldito. Ele deixou a parada em algum lugar. O helicóptero do maldito, né? Beleza. A polícia está vindo. Vamos usar o nitro. Um quilômetro e meio. Pega aí, polícia. Toma. Na mente, polícia. E como é que fica? Nossa, um carro da polícia passou por dentro do outro. Olha só. Que bacana da mente. Que bacana da mente. Mais um nitro. 400 metros. Não pega mais, queridão. Já era para você. Nem viro que passou, tá ligado? Nem viro que passou ali no bloqueio. E é isso aí, galera. Mais um gold. Nossa, hoje eu estou para a corrida. Tirei dois gold nesse vídeo. Que coisa bonita. E mais um carro. Vamos ver que carro que é. Um Lamborghini Murcielago. Esse Lamborghini é bonito. Esse Lamborghini é bacanudo. Olha só. Olha só que delicinha, compadre. Olha só que delicinha. Bom, guys. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquela avaliação. Ela é muito importante para mim. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas suas redes sociais para me ajudar com a divulgação do vídeo e do canal. Então, passa lá no meu outro canal, o canal Ensino Simples, o canal onde eu dou aula de informática para você. Se você quer abrir, se você quer aprender o Word, Excel, PowerPoint, então passa lá no canal Ensino Simples. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo.